Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês algo louco, algo primeiramente primário aqui no canal, por quê? Porque hoje eu vou jogar pela primeira vez o jogo chamado Brawl Stars, sim gente, o jogo Brawl Stars... Isso aí mesmo, isso aí que vocês ouviram, eu vou jogar ele pela primeira vez, mas antes eu queria falar pra vocês que eu tô jogando ele no Blue Stakes e pra você jogar ele no Blue Stakes vai você seguir o que eu vou falar agora. Seguinte galera, pra você baixar é basicamente, você vai entrar aqui nesse site que eu vou deixar o link na descrição, é o primeiro link, vai clicar aqui em download Brawl Stars on PC, que é a mesma coisa de você baixar o Blue Stakes, só que você vai baixar o Blue Stakes já pronto pro Brawl Stars, tá? Pro Brawl Stars, esse jogo aí mesmo, tá? Então você vai baixar o emulador já pronto pra ele, porque esse emulador ele não deixa o jogo travando, porque algumas pessoas estão com um probleminha de deixar o jogo ficar travando aí. Esse problema vai ser corrigido, mas eu recomendo você baixar esse novo Blue Stakes aqui, fechou? Se você já tem o Blue Stakes no seu computador, já apaga esse Blue Stakes que tá aí, desinstala e clica aqui pra baixar. Você clicou em download, ele já vai fazer o download aí no seu PC, fechou? E em seguida você vai fazer a instalação, aqui apareceu pra mim baixar, vou dar um ok e vou começar a fazer o download aqui, fechou? Depois de ter baixado você vai fazer o seguinte, você vai clicar duas vezes no meu instalador e só você clicar em instalar que já vai começar a instalação, tá ok? Então agora vamos lá pro jogo pra vocês verem como tá épico. Depois de ter feito tudo isso galera, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o jogo e vamos se divertir, mano. Vai ser minha primeira vez, ó, já abri ele aqui. Olha só, Brawl Stars tá carregando. E olha só, deixa eu trazer esse negócio aqui que tá aparecendo. Colete todas as gemas, olha só, Brawl Stars. Tá bom então, segure o dispositivo assim. Como eu tô jogando pelo computador, pelo enviador do Blue Stakes 4, então não precisa, eu vou pelo tecladozinho aqui, ó. É muito da hora eu jogar isso aqui. Oi, meu nome é Sheila, vamos coletar todas as gemas, arraste e controle com as... Ah, temos que colocar todas as gemas, aranha pra ela, diz que todas as gemas são dela, é toda minha. Jogos é que eu peguei, é tudo mesmo, é tudo mesmo e nada dela. É tudo nosso, fechou? Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante pra me trazer mais vídeos assim pra vocês. Se vocês querem mais vídeos deste jogo, já comenta aí embaixo. E eu quero fazer o seguinte, eu quero comentar aí, ó, comenta assim, quem tá assistindo o vídeo até agora comenta, sei lá, frasco. Só comenta aí isso mesmo, frasco. Quem comentar, eu vou dar um coraçãozinho, assenta o seu comentário, fechou? E é nóis. Roboalvos, arraste e controle. Ah, eu posso chegar e matar. Ah, mas se eu apertar em todos eu não consigo não. Ah, boa. Ah, meu amigo, bom de alvo sou eu, hein, sou uma ótima bom de alvo aqui. Show, tá. Bora, vamos dar um Rasengan aqui, ó. Um Gameramerá. Ai, isso é difícil, mano. Eu gosto de controlar isso aqui, não. Tô tenso, gente. Boa. Tô tenso, tô tenso. É bem, é o tutorial do jogo, eu já tô tenso, tá? Imagina se fosse o máximo, sei lá. Vou jogar as barras laranjas. Que barra laranja, mano? Ela tá ficando louca essa mulher. Ai! Tem mais. Tem mais bicho. É tudo mais alvo. Ah, beleza. É tudo tutorial, galera. Ó. Já chegar aqui, já vai mandando um Fraus e Fraus e Fraus. Bem, bom trabalho. Você carregou seu super ataque inimigo, ó. Tô ficando bom nisso aqui, hein. Tô ficando bom. Comprar a primeira vez. Agora... Ih, rapá. Ó. Amda, charamba. Pera. Epa. Nossa, meu super poder top. Boa. Vai ser tutorial já? Já tô bom. Já vai ser tutorial já tá bom. Bem-vindo ao Barçal. Coloca seu meu nick. Hum, Jotinha. Será que vai, Jotinha? Se alguém tiver usando, né? Olha só, eu consegui colocar meu nick. Pela primeira vez eu consegui colocar Jotinha em um joguinho assim. Jotinha, bote em um bote e dois. É, só vou jogar contra a bote, mas tá me humilhando, hein. Tá. Vamos lá. Tá humilhando já. Ah, demônio. Não, mano. Vai pra cá. Burro. Burro. Ah, junte as gemas, tá. Ah, eu tenho que atacar eles? Que é meu inimigo aqui? Ah, os vermelhos. São muito bons aqui, né? Eles perceberam que eu sou ótimo nisso aqui. Mas é da filha, tá, gente? A gente, né? A gente ataca todo mundo. Vamos atacar aqui os inimigos. Aí, tá, Priula. Vai, vai cá, o Capitinha. Aqui, ó. Ataca todo mundo, hein. Ó, juntou o poderzão máximo. Já chega aqui. Chama o que chama. Vai atacando. O inimigo tá aqui dentro, galera. Aí a gente já usa o máximo aqui. Ó, cadê eles? Ali, bota a cara, mano. Atrás. Tchá. Nossa, galera. Sai atacando. Eu sou muito bom nisso aqui, na moral. Eu sou o melhor jogador desse jogo, mano. Olha que eu tô jogando contra a bota, hein. Se não fosse só com uma pessoa normal mesmo, ah, fi. Eu ia imitar mais ainda. Ai. Aí quando eu morro pros bota ainda. Aí eu ia ser uma... A famosa, né? Meu amigo. O jogo tá sem música. Pera aí. O que eu percebi? Tá sem som, mano. Deixa eu voltar. Eu já sei por quê. Porque a jamanta desativou. Aê. Agora vocês estão ouvindo o joguinho. Agora eu vou dar um super ataque. Boa. Ai, eu tô sem bala. Ai, galera. Ferrou. Recua. A partir desse ataque, quem ganhou? Eu ganhei. Tá ganhando, mano. Meu time é muito bom, na moral. Já ganhei que é tudo bote. E eu só ganhei só um bote, mano. Porque, meu amigo... A vez importante. O prazer é grátis. Ah, ok. Eu aceito tudo. Visual com recompensa. Você desbloqueou o visual novo. Obrigado por jogar. Ô, louco. Eu já ganhei o bagulho do aqui, ó. Já joguei, já ganhei. Então, se você quiser ganhar, abaixa o jogo. O link tá na descrição. Não esquece. Ó, cheira, mano. Eu ganhei a cheira, ó. Tô mal bravo, mano. Vamos ver aqui. Tem a loja. Que eu posso comprar. Mas eu não tenho gemas. Tô pobre. Né? Eu sempre fui. Nunca fui rico. Eu posso criar um amistoso. E vamos fazer o seguinte, gente. Eu acho que tem como vocês me adicionarem aqui no joguinho. Eu quero que vocês baixem o jogo e me adicionem pra gente poder jogar junto, fechou? Olha só. Estamos buscando jogadores. Vamos enfrentar pessoas de verdade agora. Não vai ser bots. Agora, pique gemas, mano. Agora, ó lá, ó. Agora, mano. O bagulho ficou frenético, gente. Agora a gente vai enfrentar os inimigos e ter eles agam, mano. Vamos pegar aqui essas esmeraldas. Já vamos atacar aqui, ó. Tô sem bala já. Boa. Ataca. Vai, mano. Recarrega. Vai. Boa. Vamos atear neles, hein. Tá. Boa. Beleza. Mano, eu sou muito bom nisso aqui. Ó o poderzão, ó. Aqui, ó. Vamos usar nesse cara aqui, ó. Hum, já, já. Eu sou muito bom. Na moral. Mano, que jogo top, juro. Primeira vez que eu tô jogando, já tô ficando tipo, caraca, mano. Que jogo da hora. Juro, gente. Sem dúvida. Deixa o like no vídeo aí pra me trazer mais. Que eu tô gostando, hein. Mas eu só posso trazer se vocês curtirem também. Então, né, gente. Vocês têm que comentar aí. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Ó, atrás. Aí vem o caramba. Eu solto o super poder nele. Já vai atacando aqui. Vai, vai. Recarrega. Boa. Ai. Nossa, eu morri. Caraca. Mas meu time tá bom, ó. Meu time tá com sete... Oito gemas, mano. Se eu pegar as dez, eu ganho. Já percebi que é assim, ó. Já tô manjando do jogo, mano. Eu sou um... Eu sou um problema, mano. Ganhamos já, praticamente. Sou problema, mano, isso aqui. Ó. Matirar aqui nos inimigos. Vamos ao super poder exame aqui. Boa. Matei mais um. Sou pro player, mano. Sou pro player em Brawl Stars. Brawl Stars. Da primeira vez que eu jogo, já virei pro player. Boa, galera. Ganhamos mais uma, mano. Que insano, mano. Esse jogo, juro. Ó, o crack foi... Não. Aí não. Não. Aí tá trolando, mano. Como é que ele é o crack se eu sou o pro player? Ah, mano. O cara foi... Olha, caraca. Esse personagem da hora, mano. Sério? Eu quero um personagem novo. Blin, blin. Ah. De ideia. Quem era pra ser o crack da partida lá era eu, mano. Era... Não era aquele cara, não. Vou jogar outra. Quero ser o crack, mano. Quero ser o Ronaldinho Kagura. Isso aqui. O Neymar, mano. Isso aqui. Por que ele foi o crack? Eu não. Não. Não aceito isso, não, gente. Não aceito. Ele ser o crack e eu. Não. Não. Não, não, não. Ó, tem um japonês, mano, ali. Tem um japonês ali no rolê, mano. Aí agora a parada é chegar aqui, ó. Já tem duas gemas aqui, mano. Já vamos chegar atacando as inimigas, tá ligado? Boa, já matei um. Ai. Pera. Pera, pera. Ó o cara lá, ó. Boa. Continua atacando. Bora, bora, time. Vamos, time. Ai, eu vou morrer. Ai. Eu entrei no inferno aqui, né? Sai, mano. Ah, me mataram, mano. Nossa, galera. Vai, revive, Jotinho. Vamos que vamos. Pro play, mano. Pro play, tá ligado? Let's go. Let's go. Let whip. Run crazy. Lives frozen. O que eu tô falando? Boa. Deixa eu matar aqui, ó. Boa. Continua atacando ele. Continua atacando esse carinha aqui. Vai, vai. Bora. Ataca ele, mano. Cadê? Eu tô sem munição, é? Ai. Ué, por que não tá indo? Ai, cadê eu? Sai aqui. Vou morrer de novo. O ataquezão supremo. Boa. 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 Tamo ganhando de novo. Nossa, de novo a zero, mano, já. Vamos fazer o inferno aqui. Nossa senhora, boa. Matei. O cara matou mais um. Vamos finalizar esse. Boa. Vamos. Vamos lá, galera. Vamos. Nossa, mano. Que top, juro. Espera. Mais um. Cadê o outro? Não, mano. Os caras tão matando. Não pode não, gente. Tem que deixar eu matar, porque eu sou pro player. Sou bom, mano. Isso aqui. Vocês não podem me deixar mal, mano. Ai. Contagem regressiva. Nossa, eu morri na contagem regressiva, galera. Mas a gente já vai levar. Já vamos levar, porque nosso time é bom, mano. Nosso time é brabo dos brabo, tá ligado? Que é a melhor seleção do item, mano. Nossa senhora, aí, ó. Já vamos ganhar mais uma? Já vamos ganhar mais uma, mano. Porque é assim, mano. É a vida, tá ligado? A gente só nasceu pra vencer. GG, galera. GG. E eu não fui o craque de novo, mano. É sério isso. É sério isso, gente. Eu não fui o craque de novo. Mas eu tô upando. Eu já sou classe 2. Já é um avanço. É um avanço, gente. É um belo avanço. Mas, gente. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse novo joguinho aqui no canal. Se vocês querem que eu traga mais vídeos dele, comenta aí. Deixa seu like, que é muito importante. E se você já assistiu o vídeo até aqui, comenta assim. Água. Só comenta isso. Não é, tá? É isso, tá? Eu tenho um itemzinho pra me abrir aqui, é? Opa. Já vamos coletar um itemzinho aqui. Eu já ia fechar. Eu ia acabar o vídeo sem coletar. Boa. Ganhei moedas. Ganhei mais pontos. Ó, louco. Aí sim, hein? Opa. Outro bagulho. Eu ganhei um urso, mano. Caraca, mano. Tá. Show. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Aquele abraço. Baixe o jogo. O link tá na descrição. Baixe o Bullittakes pra você jogar no seu computador também. E é isso aí. Era aquele abraço. Valeu, valeu. E eu fui. Tchau, tchau.